Estás a cá? Não tinhas vindo, não é? Estás a cá, do Somer? Não, ele me pega nele, não é? Do Somer? Não. Tu não tinha vindo, tinha ficado em casa. E o Pepe está tanto contente com a tirar a fotografia dele, não é? E o Araújo? O Araújo tem tudo para ser brasileiro. Se riso na cara, pinta, gingão, só que não é, é Uruguai. Opa, também está. Eu quero fazer uma coisa, eu mando-me para o outro lado e está bom então. Está obrigada então, não é? O que é que vamos fazer? Primeiro já falas de eles. Como é que é, Maldito? Aqui com vocês, são eles, Zés. Hoje venho torrar os FIFA Points da mais profissional das profissionais. É ela, nada mais nada mais do que ser o filho do Xanto. Número 8. Como é que é, Maldito? Estás bom? Este é bem bonitinho, a camisola de Xanto, não é? Mesmo top. Zocas, o que é que viemos fazer? O Peco Obrinco. Eu já fiz um na minha conta, viemos agora fazer. A malta pergunta. Ricardo, nesta primeira semana da Sença de Zipado, porquê que a malta está toda a abrir pegos? Porque é a melhor altura para se... Ou seja, qual é que é o principal objetivo, principalmente para nós que temos equipas profissionais e que a equipa nos cede algum dinheiro, como é óbvio, para competir. Convém o mais rapidamente possível converter esse dinheiro de FIFA Points em coins dentro do jogo. Não, esse dinheiro que é nos dado em FIFA Points em coins dentro do jogo. Então, agora é aquela fase em que até aqueles jogadores que daqui a uma semana já não vão valer nada, agora ainda valem 800, 900, 1000, 1000, 1000, 500, porque ninguém tem equipa. E qual é que é a ideia agora? É firmar, porquê? Que existe aquela malta que está a fazer isto, que a Silvia está a fazer, existe a malta que já está a querer criar as primeiras equipas para começar a jogar, porque vocês vão apanhar muito PRO durante esta primeira semana, apesar de que a maior parte deles não estão a jogar Division Rumble, a maior parte deles estão a jogar em drafts, para depois sair packs melhores, para conseguir sacar melhores cartas. Um jogador comum que não é PRO, é o jogador que já anda atrás destas cartinhas a fazer equipas. Então, o que acontece? É bom para nós que queremos fazer dinheiro, começar já a vender, porque essa malta anda à procura, pelo mundo inteiro, de quê? De cartas que não valem nada, daqui a uma semana valem 300, 1000. Daqui a uma semana, quando o jogo sair para toda a gente, o mercado vai estar inundado. Foi aquilo que, há bocado do Alexander Arnold, que ainda vendia 8K. É uma carta que vai valer 3K, 3K e meio, daqui a uma semana. Sim, há cartas que estão a tentar vender 7 ou 8, e daqui a uma semana vale 1500. E esta é o momento de formar. Se tu estás aí, divertes só com o jogo, não gastes dinheiro. Segue as dicas que eu te dei no último pack opening, ativa o equipamento, se calhar já o fizeste, já fizeste os jogos suficientes, vai ver os objetivos que tens para cumprir, vais ganhando packs, vais evoluindo na tua Season Pass durante esta temporada e vais ganhando packs. Acima de tudo, diverte com o jogo, não é? A Silvia é uma jogadora pessoal, deve ter que ligar a K para G, como a Bia, como os jogadores da Apogee, como todos os jogadores profissionais portugueses, então está tudo a abrir packs. Bora, o que é que vais fazer? Vamos abrir. Eu no meu... Como se ele não soubesse, não é? Eu no meu... Não, eu preciso porque... Alguém que vai olhar para ali vai achar sempre. Ah, é só fazer contas, é só fazer contas, não é? Tem meio milhão, já tem meio milhão de coins. Não dá para fazer contas, não sabem cartas é como saiu. Mas ainda tenho 37 mil... Mil... Tive a points e já tenho meio mil. Bora, o que é que nós vamos fazer? Vamos abrir os pacotes clássicos, vamos abrir 20 pacotinhos, vamos abrir 2 em 2. Eu abro 2, tu abres 2 e vamos ver. Bora, e vamos andando. E vai dar bom. A mim não me soubesse também de nada, que não sabe já bem, olha aqui. Olha aqui. Vem, agora está tudo lá, não é? S.A. porquê? Porque é que aparece ali S.A.? Olha, Roberto Firmino, eu não disse. Agora... O Roberto Firmino. S.A. S.A. ali. Eu já expliquei, eu não sei o que é que se passa. A ponta da Silva está bugada. Está bugada. Está... Isto, alguns diz... Ontem eu estava no discordo com a malta dos membros... Isto é a explicação, não é? E já percebemos que alguns já estão corrigidos, outros não. Mas agora não sei o que é que é que é de fazer. Vim aqui, pô, vem ver carta a carta. É que até, eu vim para aqui, para a tua consola, e viste que a minha conta ficou em... Não sei, sei que vamos abrir o segundo paczinho já no S.R. Roberto Firmino. Não vale nada, não vale. Mas pronto, foi a carta que saiu. Bora, vamos abrir o segundo paczinho. Dois cada um. Dois, 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 dois. Vinte paczinhos, para. O que é que me sigo agora? Ai, eu adoro... RACINGS. É uma carambolzinha. Então, Arias, como é que tu estás? Estás bem, meu menino? Ah, basicamente... Não, é tudo para baixo. Isto, carta artista, é tudo para baixo, está? Não, é tudo para baixo. E aqui, isto vale dinheiro. Sim, mas não... Não, 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 não faças isso. Não, é tudo baixo? Não, é tudo baixo e não só. Nunca metas isto a retar a morda, que ainda não tem a lista cheia. Ah, ah, ok. Estava instalada contigo, então não tinha meio milhão. Estou a fazer 400, 500 coins naquelas cartinhas. Não, eu sei, mas tens que pôr, a ver o que é que estão a dar e pôr logo aqui o preço. É um pouco mais de sair daí. Há que ter paciência, não é? Mudinha, Rodrigues. Carta Falca também não está a dar nada. O engine, dá 200, 200 coinzinhas. Algum... Isto é que vale a pena pôr a ver. Onde é que está o Quixel da carta motor? Ah, tem que ver. Se vê se compensa, dás click se ela ou metes à venda no mercado. Comprei-se, porque praticamente ficou assim. Olha! Olha-se a Maximan, deste skip, deste skipão. Ah, 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 sacaram-se a Maximan. Eu vou ler 20 capazinhos. Mas este não vou vender. Não vais? Não, porque este é... É aquele que vais calçar do lado esquerdo? Vou pôr do lado esquerdo e se calhar daqui... Depois há aqueles casos que daqui a uma semana não vão valer nada e depois há os outros casos que são as cartas meta. E não vale a pena despachar-se aí aqui uma semana com barras mais barata? Não, porque eu não sei realmente se esta carta vai descer. Ontem, por exemplo, o Araújo também era para vender. Disseram para não vender, porque é uma das cartas que, certamente, os prós, principalmente daqui a uns dias, já vão estar a fazer e vão estar a acontecer mais. O que é que acontece? Estas cartas meta, o que é que vão acontecer? Apesar de não serem cartas do outro mundo, mas são cartas iniciais para aquelas equipas base. E o que é que acontece? As cartas vão ter algum valor. E então, o que é que acontece? São cartas que saem menos, ok? Não são muito valiosas, mas são metas. São cartas que saem menos. E o que é que acontece? Quando o jogo estiver disponível para todos, daqui a uma semana, as poucas cartas que houverem são mais caras. Porque é assim, se bem que lá está, há jogadores que até estão em choque. Eu pensava que, por acaso, não sabia que ele também já tinha ido lá para as Arábias. Mas foi. Só que ele tem 5. Só que, como muita gente foi para as Arábias, ele é bom, percebes, francês, está na Liga Árabe. Temos lá tanta gente. Talvez seja bom para lincar. Queres ver aqui quanto é que é o Quixel? O Quixel é mesmo que tens para baixo. E vais para baixo agora. 250 mil dólares. Só que o que é que acontece? Tu não tens... É, o Quixel acaba sempre por dar mais. E não só, e a porcentagem. Esquece sempre a porcentagem aí. É mais um. Abris quantos? Dois. Dois? Se tivéssemos a perder uma batalha, já estava... Nossa, Maxi Mano, o segundo, já estava a perder. Não, é a batalha. Está um zero. Está um zero para ti. Está um zero. Barra, 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 barra. Só que para já vou estar de bordo é esta. Não vai haver desafios. Vai começar a entrar picantes. Vai começar a entrar picantes e não vens chorar como o Deiser. Chorona, chorona. Vai entrar picantes quando? São dois chorões. Hoje não. Vais, vais. Ah, não vais lá. Mas eu não assinei nada, nem quando entrei naquela porta. Assinei, acho que já podes ir. Mas não fui contigo. Estava lá a dizer que ias fazer desafios corridos. Estava lá a dizer que ias fazer desafios corridos. Estava lá a dizer que ias fazer desafios corridos. Não estava nada. Estava, estava. Não estava, não estava. Que eu pus lá uma alinhazinha. Olha, vê lá quanto é que está a âncora. Que eu pus lá uma alinhazinha. Ah, pronto. Tá, boa. Mete a coisa. Bora, mais um pecozinho. Uma ancorazinha ali à venda. E vais abrir alguma coisa? Ah pá, eu vou abrir. Não tenho hipótese. Não sei nada no meu, não vai sair nada no teu, não é? Olha aí. Até já estava em piloto automático. Mexicando. Já estava em piloto automático. Até abri um peco com 7.500 irmãs. Não é o Pineda? Não é o Pineda. Estás bem? Não quero dizer a gente. Parece que és... Pineda. Não sei lá quanto é que vale a mina. A Kuk? Ah, ainda possível é cozinheira. Olha ali. 4.000 e tal quantos que ela vale. Mas há aí algum... Aquela que há bocado tinha ali. Vendi por 7.000 e tal. Uma abzugan. Uma abzugan. Essa vale muito. Já não sei o pai 3 ou 4 vezes. Vale sempre 7.000 e tal. 8.000. Cortes. Já está a meter truques. É que pode dizer. Parece que mete aqui truques também. O que vai sair? Austríaco. Volante. Qual é que é a posição do volante? É médio defensivo. Médio defensivo. Do Leipzig. É elas. Alhar. Agora é complicado. Acho que não é ela. Era um ele, não é? Não sei. Eu às vezes não consigo. Olha quem é ele. Olha o Schmidt, Stian, Stilton. Mete, pá. Não queres treinador. Se calhar não tens. Ativa. Carrega X e ela ativa. Vai já para o lugar treinador. Olha ali lá. Não é em tempos aqui. Olha. 650 moedinhas. Dá a ver como é que elas estão. Por causa. Por causa. Médio centro do STAM United de London. Nada mais no dia. Menos do que Ward Prowsons. Ward Prowsons. Prowsons Ward. Olha, Morita. Olha uma caçadora ali, mano. Uma caçadora. Queres sombra. Ah, ok. Isto que queres. Saiu-me duas sombras no meu pack. Duas sombras no meu pack. Duas sombrinhas. Guarda. Mete à venda. Que depois não vai valer nada. O que acontece é que a sombra. Ai, já abriu a terceira. Agora aqui vou-me dar uma bala. Por exemplo, se andares no mercado e as sombras custarem 500, vão-se a vender a 600, 700. Agora, quem aplica um milhão em sombras vai fazer dinheiro. Isto é certo. Agora a mim sabe três sombras. Eu não vou comprar sombras. Ah, pronto, ok. É isso que eu estou a explicar-me. Pronto, é isso. Se eu não quiseres investir, é isso. Tu investiste quando elas eram baratas. Agora vai lá comprá-las. Já estou a mil e tal. Tu compraste-as a quanto? Mas agora não é para investir. A quanto é que estiveste a comprar ontem? E a lentidão disto, deve estar milhares de pessoas a abrir e pegas. Imagina, o jogo ainda nem saiu. O pé, onde tu já estava em meiaus? Olha aí. É monstro, vai sair aquela carta monstro. Olha o sencho. Ah, o senchozinho. Não vales um sencho, o sencho. Não vales um sencho. Não sabe, vale quanto é que está a valer? Vale, é uma cartinha de calça. Vale, vale. Vale aquelas 400 manas. Mete ao clipe. Não está a ver. Não. Não, não te preocupes, amor. Tu vais dar uma volta quando vieses que está tudo vendido. Eu quero fazer isso. Isto aqui. Não consegues encher-se 100 cartas para encher uma casa. Vais enchê-la, que eu sei que vais. Tens a imitê-la para abrir. Só quando vieres, já passou uma hora, mano. Já foram vendidos o meu par delas. Olha aí o zagueiro. O zagueiro é onde? Em posição. Ainda central. Não, não sei nada. Não, catena. Estás bom. É catena. Ah, bamba. Olha um ancorzinho. 350 moedas, vale a pena, não é? Quick. Olha aqui e aqui. Não, 600. Mete 600. O que é isto? O que é isso é vender logo, não é? Estás a precisar de boeda agora para ir comprar já uma carta, não é? Não, bom, porque a cena é que se ficar assim, por impulso, a malta compra. Se ficar a rodar, roda a mínima e mais 20 mil cartas. Fogo, não vale a pena. Às vezes quer ensinar alguma coisa. Ele não quer aprender, não quer aprender. Não, não, não. Olha aí, S.A. S.A. é o quê? Como é que é S.A.? O S.A. é avançado. É o Mugotar. É o Mugotar, estás bem? Arquiteto Sopa, Saunders Sopa. Os meus clubes vendiam-os todos. Ninguém está a pegar no mercado. 600, 700 moedas. É o teu primeiro ou o segundo? Brasil! Olha. Oh, Gabriel. Gabriel! Gabriel pensador. Gabrielson. É, daquelas cartas que estão aí, que não consegues reduzir abaixo de 1.100 porque é o target dela e para ninguém pega. E era para ele todo contente, o Longstaff. E eu estive para isso. Aí, olha o Férias. Olha o Férias. Está de Férias. Está de ver quem? Mandei para o clube. Ontem já me enganei com uns quantos. Pai, mas vou ao clube. Sabe porquê? Está muito lento o jogo. Não, mas é bom também. Apesar de, percebes-se, eles meteram os menus mais simples. Para, eles meteram os menus mais simples para que o jogo fosse mais, é o Trempe. É o Trempe. Que fosse mais soltinho. Está a ver? O que se passas ali no meio? Ah, tem o Feistoso. Tem aquele... Dizem que é o chamado Antigo Mentiroso. Dizem, dizem. Olha o Vittles, 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 o Vittles. E este, assim? Este está mesmo, para te dizer, parece que vocês gostaram. Olha, ele está assim, olha lá, se ele não estava assim. Está, olha lá. Olha, a Alemanha, esse está a valer. Nem visto, mas pronto. Este vai dar 1.200, olha. Depois, vá-te-me dizer aí no próximo vídeo. Olha, lembra-te daquela carta da Alemanha que tu puseste? Afinal, vende-me 1.200. Está abrindo quanto? 45? Não era só 20. Já vamos para isso, calhar, uma PEC. Abrimos 6 PECs. 3 vezes 2 dá 6. Olha aí, cartas tão boas, da Canem Bola. O Guiaz. O Guiaz, Piro. Eu gosto, tinha ali. O El Charal era uma cartazinha que a mal tinha jogando. O Charal, isso. Está a 350, queres por a venda? Não, essas cartas. Está a 350, mete a 450, sai. Tem essas cartas, é aquelas cartas que agora não valem mesmo nada. Que um tempo passa, sai um... Não me cita as cartas do clube. Agora aí, está a ser repetido. Porque já me enganei ontem. Ah, então, era 3 da manhã e ainda estava a abrir... E ficar para fazer aquelas trocas que fazíamos? As cartas para melhoria dor e isto não vale a pena. Mais à frente quando elas não valem, é que as cartas ainda valem qualquer coisita, não é? Mais à ferrão. Mais, mais à ferrão. Olha! Olha, tu queres ver? Carpe. Joga no Carpe com o Nembols. Nada, de nada. Olha, ainda tão aida. Jovezinha, do Aiden Stilton. Isso. É chato aí, é, não é? Não aumentou as porcentagens, continuou tudo o mesmo abasto. Não sai nada a ninguém, não é? Não era mais fácil eles aumentarem a porcentagem e ao menos indo fazendo a malta feliz. Não era, não acha? Era, mas... Que a malta ia ficando feliz. Ah, mas para isso toda a gente sacava. Não, não era toda a gente sacava, mas pelo menos aumentava um pouco a porcentagem das pessoas que estavam com qualquer merda. Sempre põe muita aranha, não é? Olha, olha a Helena. Helena, sim, olha. Tá, Jovezinha. Jove. Olha o Morales. Vamos. 62,2 cois. Viste-se. Parece que foi um parpazo que tinha uns olhos bem vermelhos, viste? E essa, ficou o cabelo assim. Ficou-se. Ficou-se. Acho que é mais um lá. Mais um. Mais um. Tem que estar a sacar coisas melhor. Tem que estar a sacar coisas melhor que eles. Tem que estar o meu lecones com esses packs. Bom, logo a gente vai ser um pack mais caro, não é? Aí é do Montpellier. Rousse, por madafakians. Aí é o Ferrar. Aí é triste. Ligaram, olha, disseram assim. Tem que ir tirar foto agora. Já, tens que ir tirar foto. E ele assim. Dá lá, faz aquela tua senha. E ao Ferrar. E ao Toari. E este também deste ataque. É, eles foram um atrás do outro. Oh, foram seguidos na fila. Olha aí. E o fotógrafo pensou assim. Porra, mas que dia é este? E tiraram online. Estou buscando países diferentes. Este é aquele que tem o lobby queimado aqui. Do cigarro. Bara, sou eu? Bara. É um derretê de dinheiro e não sei nada. É um derretê. Tens que os gastar e tens, como diz o outro. De dinheiro assim, qualquer coisita, não é? De dinheiro assim, qualquer coisita, não é? De dinheiro assim, qualquer coisita, não é? Ah, não sei nada, não. Saiu um informe ontem. Aí lá na equipa deles. Quem é que eles já sacaram assim de... Eles têm pegs para graças. Não, não é ninguém especial. Saiu a costa, um icon já, acho. Hã? Acho que sim. Do... Tira ao pó, gato. Do... Sticks on the Cats. Sticks on the Cats. E o Sticks on the Bears. Hã? O Poco dos Urso. Bears and Sticks. Bears and Sticks. Sticks on the Cats. Olha, a carta validesíssima. Dá lá, caça. Dá lá, caça. Olha, saiu-me foi o Lukaku. Saiu-me o Lukaku. Ah, diz que ele tem de uma leixa. Aquele, ali. Esse, eu vou uma chapada na meia da cabeça. Aí, o que é que se passa com este? Tem ali um bocado de saco de plástico, aquele preto de luz. Coisa a copa. Ainda nada diz, Valdera. Este, para ser emocionante, tem que ser... Ah, Bruno. Olha, olha. Tu queres ver? Que é ele? Não, é o que fez. O que fez? O que fez? Ah, não é nada. Tu é rir, tu é rir, rir. Estava a pensar no Nelson Semir. Mas o Nelson Semir não está lá fora. E esse também está lá fora. Não é isso? Mas não está. Onde está lá? É lá. Ah, fala um truquinho, está com o 90 de pace. Olha ali o pace dele. Cheval de cor, parece que o Word está de ender. Olha aí, Anny. Olha aí, Anny. Avala-se 650 do Skoy. E eles, eu acho que eles viam de simplificar o mercado. A cena da duração era tipo, não há cabe mais nem menos. Era sempre uma hora, não é? Ou diminuíram, por 15 minutos, quem é para pegar é para pegar. Para que é que está uma hora, não é? Isto é para aqueles trafulhas, é que usam estes mais, estes tempos maiores. 24, não é? Para combinar e não sei o quê. É trafias, não fazem isso, porque aí é... Combinaram o Tirel, não é? E vai para o O. Olha aqui a Leaf. A Leaf das Kardaschens. E o Negredo. Eu não dei Negredo. E é o Negredo, Negredo, já chegou cá, ou? Não, mas lá na Ró, havia era o Negredo. Olha, há malta que lá está, pois continua a vir para aqui para fazer tipo, de cima e de cima, então gasto a peda linha nessas cenas. Eu então passo o Fifa todo, nem decoro o campo. Aí meto tudo, vou lá ver o que é que eu tenho de português, meto tudo de Portugal. Porque segundo o Rico, depois é que ele fica muito apesado. Viga, depois fica mais apesado, tem que ler aquela merda toda. Depois vocês queixam-se, aí está muito apesado, o jogo está muito além de hoje. Normal, tem gajos a fechar nas bancadas e bandeiras penderadas e flash atrás da baliza e fogos artifícios. Tem tudo menos... Olha, o coiso para tocar. Olha, as chanchezinhas. O coiso para tocar, o coiso para tocar. O hóbi. A cor... A cor... O hóbi, coê. O hóbi, coê. Que ouve? O hóbi, coê. Sikouândolas, bola para tocar... Olha, o hói, o hói, o hói, coitado! O hói, o hói, o hói, o hói, o hói, o hói. Zecario, Micario, Zicario, Cagario... Zé dos Taipas... Zé dos Paroques... Zé dos Paroques... Zé dos Paroques... Estou vendo-te de noite... Só tenho um Paroques Zicario... Eu para a frente e outro adirei... Nós dormimos muito pouco isto... Uma horinha de vídeo e ainda não abrimos nada... A sala é uma carta como deve ser ao Silvinha... Chato para caras... E vais terrado naqueles peques logo... Já me soubeira ufa... Estás bem ou o quê? E ele? Estás bem com aquela carta... E o cabelo... Estás à espera que faça uma Pró... Pois é engraçado que eles não têm... Como é que eu te ia dizer... Olha o FC Colme... Não tem um padrão de luz... E de sítio onde eles vão tirar... Tinha um Staminé... Que eles vão para os vários pistos... Staminé era sempre o mesmo... Os luzes eram sempre o mesmo... Mas não... Para a malta ficar com o mesmo tom de pele... E que eu não sei o quê... Está a ver? L e E aqui... Lateral esquerdo... Ou então... MC... Ah é só o novo menu... Qual menu? Ah o MacNave... Olha... Olha... Está todo direitinho... Era ali... Deu ali mesmo um corte... Deu ali 75... Aí é o Falcão... 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 Está a jogar a onda... Dá lá um toque sinológico... Para a direita... Não... Está a jogar no... Raio Valha Cano... Na La Liga... Raio Valha Cano... Depois o EA... Lançar-te uma carta... Estou pensando assim... Pô... Já fui tão bom... E agora dá um 75... Agora é me apetece chegar... Que é a minha carta... Na minha equipa... Não é? Espera... Então mais um... Tu abriste a época de 15... Ah anda lá... Iazinho... Uma carta... Olha a sair um iconzinho... Era bacana... Não é? Eu pedi um icon... Uma cartinha de 100 mil... O que é que está aí a valer... Cartinhas de 100 mil... Ah... Sim... Ah vai... Vieres a valer... Vieres a valer... E todos os Fifas... Saem para caralho... Há cartas que eles engraçam... Não é? Há cartas que eles engraçam... Lançam-me para um Catarina... Olha... Ontem... Lembrei-me de ti... Porque logo... Um dos meus primeiros packs... Que sabes o que é que me saiu... Zeco Zeco... Zeco Zeco... Zeco Zeco... Porra... Espera aí... Ainda carta que vai sair... O Plaxen... O Plaxen... Aí é o Plaxen Stilton... 250 coins... Ah... Ah... Tem um monte de 35... É isso... Aí é o Company... Lembras-te do Company... É treinador... Claro que me lembro... Rafael Leão... 114 K... Só que não sei... Caraças... Rafa... Rafa de Lions... Lions de Rafe... Quem? Não mexe a 150... Estava a sair a 180... Vê lá o que está a descer... Vê lá o que está a descer... Vê lá o que está a descer... Vê lá o que... Olha o Jordi Massip... Primo do Alba... Olha... Seja de 6.5... E é o Frias... E o Ariola... Lembras-o... O Ariola... Quero-me-te a bugada... A dois... Meta... 1.100... Pegam nele... Teto... Teto... Apagas... Teto... 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 Agora mais um... Lá... Mais um... Estás... Parece... E o Juster? Vê lá o Juster e quanto é que está a valer. Ih, é 86 o Juster. Que na carta que vai sair? Está ali, está ali ele, amor. Olha a Murphyzinha. A Murphy. Guel é aqui? Quanto? 54. Também com 77 de velocidade. Guel é o quê, amor? Guel. 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 Bora, já só faltam 2.400, amor. FIFA Points. FIFA Points para um caraças, mano. 2.400? Pá, vai chegar aos 30 mil, né? Fechamos as contas uns 30 mil. Não, não, não. Não, não, não. Não, também podes ir fazer o que tu tens a fazer. Eu fico aí a abrir, não? Não, não, deixa eu te... 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 Como é que é possível? Uma mulher não confiar no homem que tem em casa, não é? Não confio, mas eu depois dá-me imposto tudo aqui a rodar. Eu fico sem poder fazer nada que fique ali, estou tudo bloqueado. Mente de rodar a 24 horas. Ou... Então, Bemba. Bemba também já foi jogador, não já, amor? Queriam que possamos seguir fazer um joguinho? Não, é aqui não. Não, não. Aqui, aqui sim. Nós querem que a gente vá fazer um joguinho, mas não é de Rivals, é... Não, não, é de... Não, é na minha conta, na minha conta podemos fazer, mas não hoje, que eu tenho outras coisas para gravar que já estou farto de FIFA. Por isso é que não deixou de ser FIFA, porque isso aí é. Vou dizer tudo. Olá, Zá! Zá! Não, é para... Olha assim, ó. Não, não me diz tudo, Zá, deve ser meta e eu estou aqui feita parva. É, é, é. É aquela meta a valer 2 mil cães. No passado era. Até tinha uma carta monstra. Eu jogava com o Zá, acho que era à esquerda. Ah, mas foi quando ele saiu com... Aquela especial. Aquela B desse. Olha o Carter Vickers. Aquela especial. Carter Vickers. Ui, e ao Santos. A minha prima. Que sacada, que ela está. A minha prima. Ai! Não dá-se para o clube. Fogo. És uma embaralhada, Zé, da esquerda. Oh, vou-te dizer. Bota na Zé, bota na Zé. Ora que ele me dá a pé. Ai, a bola do Marapé, das a jogada do Moniz. Mas já saiu a bocado. É o Fofana. Ah, tinhas uma carta bacana ao make-up do Fofana. Não, não, é esse Fofana. Era o outro, é o primo dele. A Cátiazinha, a Jiménez. É a Célia, é a Célia. Prima da Cátia. Escolha, 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 escolha. Vai dar, vai dar, está a abrir, amor. Olha ali. Bum! Olha ali. O Crystal. Ah, a carta está a valer. Era do Crystal. Não era, amor. É que eles tiram todas as fotos assim. É assim, era assim. Não, mas este está assim. Mas no Crystal diz assim. E ele deve estar a olhar para que era. É assim, olha, 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 olha. Não, este está descaído. Eu estou a tocar neste calo. Olha. Os ar, para usar neste calo, ele me toca assim de lado. Mas ele olha para mim. É para mim. Ah, 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 é para mim. Nós, vamos ao nosso Media Day agora. Ah, vamos ao Media Day. Todos perpís. Ainda passámos um flash na fake. E deixámos para ver. Ah, deixa eu ver se eu gostei. Esse está bom. Ah, tira mais no hashtag. Me está a fazer reflexo no O. Colou. Olha. Agora que é o Messi. Olha. O Messi é a valida. Olha. Do Girona. Do Girona. Olha ali o filho do João Pinto. Nossa, que saco para um catarante. Não é? Ah, eu já lhe chamei de João Pinto. Já. Já lhe chamei de João Pinto. A abrir ao bocado o meu papel com o menino. Olha, está ali o João Pinto. Ai, não, irmão. A abrir ao bocado o quê? Ah. O que é que você está a bocado? Olha, olha a Ramendi. Também estava sempre a sair chato para caralças a sair. E a Cárdea. Está com um cárdeo. Olha o gajo. Ai, é caralças. Pode ser o João Pinto Legend. Ai, eu não sei nada. É chato para caralças. Parece que é. Valia mais eles terem lá uma opção assim. Metes. Olha o Sport. Metes FIFA Coins e compras X Coins por X FIFA Coins. Era mais fácil. A balda se estava a abrir. Comprava logo os seus Coins, não é? Eduardo. É FIFA. E aí? Ah, agora como é que chama-se as Coins? É FC Coins. É Coins. Ai, as é feitas para caralças. Feitas para um ca... E aí é o Eduardo. E aí é o Eduardo. E aí é o Valgente. E aí é o Melandro. Olha ela lá. Olha. E aí é o meu filho. E aí é o meu filho para o meu filho. Vai ficar tão contente. Ainda tive no passado quando tinha ligação à EA. E ainda tive para aparecer naquelas equipas que era a... Ah, mas dá uma coisa a dizer. Ainda tive quando jogava lá na... Que era a equipa do influenciador para o Squad Battles. Quando jogava lá no... Olha a Calulu. Quando jogava lá no bairro da Roja. Nos canadinhos da Roja. Eu tenho. Outra vez mostrei-te. Eu... Há uma caderneta de cromos que eu ia quando jogava no Lua Selenças. Que eu mostrei-te no outro dia. Como é que não teria de acordar lá? Nossa. Eu não lembro. A Karina tinha. Isso é que é na barraca no tronco. Não tem uma caderneta de cromos. A Karina tem. Não tem uma caderneta de cromos que ele mandou. Já só faltam 1500 coins. Não sei nada. William. E o William era a grande jogadora, amor. Lembras-te? Será que este ano o jogo tem cartas bacanas? É que eu só me lembro de partilhos de jogos que eram... Olha, uma sombra. Uma sombrazinha. Mas a malta também vai pesando. Olha lá a idade. Olha lá. Que carrega lá. Pensa lá comigo. Para ver a idade. O FIFA. Eu acho que os jogadores iam ser... Os jogadores iam ser proibidos de jogar EA, FC. E mexe com o ciclo da vida deles. Já. Quando eles vêm. Eles devem pensar assim. Fogo. 88, amor. Ele é 4x4. Eu nem vou vender. Esse vai de pôr no clube. Isso vai para ali e depois eu meto no clube. E esse outra vez ali. Curto o galho, não é? É assim. 4x4. Para começar a fazer uma equipinha só para brincar aí um bocadinho. Ele é 4x4. Só para o Scott Battle. Não. Não. Eu vou atentificar a hora só a fazer isto. Ele não é as escortas. Eu vou dizer. Quem está a ver este vídeo, tens uma equipa. Olha. Tens uma equipa deles que faziam isso facilmente por ti. Se quisesse. Não, Grinuda. Sabe quem é a Grinuda? É Madeira Verda, mano. É Madeira Verde. Ah, ok. Madeira Verde. Ou Floresta Verde. Ela meteu demasiado rimando da esquerda. Não, da direita. E a pistana também não é dela. Como é que jovens que ela é pistana? Dá-me uma cabeçada com a cara sem querer não. Ela mete-se a pistana para a pistana. Ela meteu demais esta pistana. Passa à frente que eu estou farto de olhar para ela já. Agora temos beada pegs para abrir aí. Temos, se eu quiser, a conta é minha. Olha agora. Temos beada pegs. Olha, vale. Elas valem todas. Vale, mas ninguém pega. Mas é, se podias guardar para a tua equipa, mas este é uma bacana na tua equipa para jogar. Olha o índio nacional da Índia. O Termas é, vai, vai. Olha o creme. O Criente é bom. O Termas. Estás bem ter tempo a abrir, eu não abro nada. E as únicas cartas boas que comecei deviam. O problema é que tudo morre e o molho. E já só temos mil packs para abrir. França, agora é Mbappé. Já só temos mil packs para abrir. Uns 100 níqueles nesta Life. E o Camarra. Camarations. Já ias com 200 mil canes? Eu? Não. Não, tinha 400 níqueles níqueles. Ah não, meio milhão? Qual 200? Mas há bocado tinha quase meio milhão. E o outro acho que com meio milhão e 60. Já estamos a abrir a Bé? Ah, mas estás guardar cartas a rodar ainda no Mercat. Aí anda lá, vai lá. E há zagueiro. Caraca. O zagueiro francisco, ele viu o Varane e me dava já aqui duas cambalhotas e o Mortal Encarpado. Anda com cala-lu. Cala-lu. O que é que vais comer hoje? Cala-lu com feijão. Olha a coisa, Blair Witch. Olha. Mete a vida 500. A Blair Witch ali, viste? Aí é o Pacina, o Pacinans, a Fiske. Ah, é do Spider-Man. É, do Fiske, 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 Fiske. Há uma publicidade qualquer no Brasil que é Fiske, 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 Fiske. Deve valer o emblema da Vila-Real. Acho. Ele tem as mãos assim atadas. Tem, tem. E eles veem quem tem as mãos atadas. Quem é que manda as cartas para o clube? Eles veem. Mas é para o meu clube. Olha ali lá. Olha o Justriano. Ah, ah. Olha um Bitrovide. É um Bitrovide. E 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 um Bitrovide. O que está a live deles? Estou ali o mato. Pois farta-se. Não, abre. Pois ligam para o primo. Olha, queres abrir patches para mim? Não, e abrir na web app. Hoje manhã estava a abrir na web app. É muito mais rápido. Bala acordou e já estava a ver patches. Oceps. Estou a ser doente da caminha. Não, vou para vender. Pode-te converter aquilo o quanto antes. Olha a Clara. Olha a Clara Pinedo. Ah, a Clarazinha. Olha o Boga. Está, estás, mas o Boga. Olha, anda lá. Ai, ai. Porra, meu Brasil. O ZAGUEIRO! Pois é que ainda por cima são arrozados e meio, eu ainda tenho que ir às compras. Eu digo o Carlos, é bom, bom? Já me saiu, é bom, bom, parece-me um novo. 8 ou 6 outra vez, se me valesse alguma coisa não me saia 2x. Meta 950. E é o Sérgio Olivers! Aqui podes dar 2 R2 ou R2 e X. Eu sei. Sabes, estás farto de mandar a carta aqui para o clube. Eu sei, mas por que és automático? Tens 3 PECs para abrir, é este e mais 2. É para a gente ir embora, também que eles já estão fartos nós a abrir PECs e não será. Sabes que não saiu nada, não saiu nada. Normalmente é quando a IA percebe que tu já vais embora e que já estás farta que ela vai te dar conta. Mal cheguei e ela não me deu nada, como é que ele sabia que eu já queria ir embora? Que nada. Bora, tens 2 PECs para barilhares, para fazeres o teu nome. Tens 2 PECs para fazeres o teu nome. Na cena tens de comprar aquele. Não quero arredar, eu quero é assim, é que é bom. Não tenho a mania que é parvo isto. Eu vim aqui já tentar mudar aqui, vim para a esquerda, vim para a esquerda, vim para a esquerda. Um PEC que já foi à vida, já só tens mais uma vida. Olha e te sentas moedas, ninguém dava nada por gosto. Ah, por gosto, até é do Chelsea, não? Francês, vale sempre. Não, nem sempre, é aquela matazinha. Boa nacionalidade, e numa equipa mais ou menos vale. Olha para o Lopes. Nem que seja só para fazer o número de um no clube. Vamos lá. Último PEC, vais dar tudo? Vai dar tudo. Ah, vais primeiro despachar este, é este? Ele ainda não está a perguntar, tem certeza. Are you sure? O primo do JJ. Este, então vem direto da noite. E o cabelo a brilhar, ué? Não, mas optou de tinta, daquela cinta, e depois ainda não lavou o suficiente, está meio roxo. Gosto de tinta, eu estou contentei. Não, eu era contentei. Este não contou, não é? Este era aquele que já estava aberto. Falei, mandei tudo para o clube. Aí, não vais lá ver, vais ver o PEC. Não por isto direto. Mas do lado direito, nem sabe o que é. Eu faço sempre preview. Eu faço sempre preview. Ahá! Olhar preview de 87. Olha, vou preview de 87 da Valdada. Com o velho. Rega Triângulo, amor. Ou Quadrado. Aí, pateta. Vamos lá ver o quanto é que vale. Ah! Compre, amor! 85 mil reis! É daqueles que não saem. É daqueles que ficam aí a rodar, que têm PECs. Pronto, já tens guarda-redes. Não sei bem, quase encaixar, mas já tens. Não, eu tenho ali outro guarda-redes. Compre, é só porque sim, que é um 87, percebes? Fica para... Poderás querer fazer um SPC que já tens um guarda-redes do 87. 87. Vai lá, tu vai. Na preview é que sai uma carta de 87. Ninguém pega nela. Este jogo, velho, dá-me vontade de bater em alguém. Eu vi tipo um... E só estás tu a pé de mim. Hã? Vai, vai! Bora, vai! Anda, mano! Viste o quê? Diz lá. Eu vi um story ou um TikTok, não sei o que é que era. O último PEC, vá! Tinhas acesso à WebApp e então fazeste a preview. Estava lá o Pelé e não tinhas como pôr dinheiro na WebApp para abrir o PEC. E o jogo saía 24 horas depois. E isso é que é grande frustração. Tu fazes uma preview, saíes do Pelé, não tens FIFA Points, não tens 7500 moedas para comprar e o jogo só sai 24 horas depois. Eu estou-me a rir, mas é uma frustrante. Isso é o que aconteceu? Ou é treta? Ou é alguém que imaginou isso? Não! Não, circulou. Agora se é tango ou não, mas acho que não é tango. E ficou agarrado ou não conseguiu? Então como é que tu metes dinheiro no jogo? E é o Pelé? O Pelé é aquele mesmo caral. Ai... Que caralho! Não devia ter tempo hoje, tenho tempo de 24 horas. E como é que a desenrascou? Não desenrascou? Pois é isso. Bom Zés, quem não desenrascou sabem quem foi, fomos nós. Gostaram? Querem mais disto, mas se calhar vamos trazer gameplay os dois, não é? Remitem com esse somzinho do like. Obrigado a todos pela vossa companhia, a gente vê-se por aí. Até à próxima e fui! Obrigado! Tchau, tchau!